Coisa linda 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 Não faz isso não, neguinha Eu me pego todo Meu pandeiro quebra, meu cavalo chora E eu fico louco, louco pra te ver mexer E descer até o chão Abre a guarda pra gerar Bate na palma da mão Vem dançar no funk, aí Agora é a minha vez Lúdulo, puíca, tamborim, repica Vou pegar você Eu sou o samba Tenho certeza que você vai se amarrar Sou o samba Tenho certeza que você vai se entregar pra mim Eu sou o samba Tenho certeza que você vai se amarrar Eu sou o samba Tenho certeza que você vai se entregar pra mim Sou o samba Tenho certeza que você vai se amarrar Tenho certeza que você vai se entregar pra mim Sou o samba Tenho certeza que você vai se amarrar Sou o samba, desejando que você vai se entregar pra mim E eu sou o samba Coisa linda A fila anda e você volta, o que a gente tem Tem tanto sentido, o que a gente tem E nem dinheiro no mundo pode comprar E sempre que eu te procuro é pra me achar A fila anda e você volta, o que a gente tem É tão definido, o que a gente tem E nem dinheiro no mundo pode comprar E sempre que eu te procuro E sempre que eu te procuro Nossa, tá maravilhosa, hein Fome pra me trazer desordem Não quero saber se veio pra ficar Já que voltou É hora do show Hoje a noite é nossa Você tá maravilhosa, hein Você some pra me trazer desordem Não quero saber se veio pra ficar Já que voltou É hora do show Hoje a noite é nossa É A fila anda e você volta, o que a gente tem Tem tanto sentido, o que a gente tem Que tem dinheiro no mundo pode comprar E sempre que eu te procuro é pra me achar A fila anda e você volta, o que a gente tem É tão definido, o que a gente tem E nem dinheiro no mundo pode comprar E sempre que eu te procuro E sempre que eu te procuro Nossa, tá maravilhosa, hein Você some pra me trazer desordem Não quero saber se veio pra ficar Já que voltou É hora do show Hoje a noite é nossa Você tá maravilhosa, hein Fome pra me trazer desordem Não quero saber se veio pra ficar Já que voltou É hora do show Hoje a noite é nossa Você tá maravilhosa, hein Que jeitinho diferente pra vocês Tirou a roupa e tô no mar Pensei, meu Deus, que bom que fosse Tu me apresenta, essa mulher Meu irmão te dava até um doce Sem roupa ela é demais Também por isso eu creio Meu Deus, meu Deus, meu bom, meu pai Ainda bem que eu trouxe até meu guarda-sol Tenho toda tarde Minha vida inteira já se foi Aquele tempo da ladeira, irmão Já se foi aquele tempo da ladeira, irmão Vem o escritório na praia Eu tô sempre na hora Mas eu não sou da sua laia, não Vem o escritório na praia Eu tô sempre na hora Mas eu não sou da sua laia, não Quem é que tá? Deixe viver Deixe ficar Deixe estar como está Deixe me ver Deixe ficar Deixe ficar Deixe estar como está Meu Deus, me deu motivo Pois eu pago tanto em mim Ela me ignora Nós verão saindo afim Tô fritando aqui Vou me entregar Não aguento mais Eu não falo hoje Talvez, nunca veja mais O dia que passará Se estendem Pessoas da redor Nunca me entendem, não O dia que passará Se estendem Pessoas da redor Nunca me entendem, não Deixe viver Deixe ficar Deixe estar como está E deixe viver Deixe ficar Deixe estar como está É Salve, salve, salve Puxa, aleluia Não sei o que que falta Pra esse amor dar certo Será que eu enviei Te agradar demais Eu acho que você Não gosta muito disso Alguém que só te ama Não te satisfaz E amar como eu te amo Até que eu não queria Mas o que vou fazer Se não tem solução Brincar com alguém Se gosta Sei que é covardia Faz bênção Por meu ego E mal pro coração Parece que às vezes Vivo de mentira Atrás de ilusões Que não tem nada a ver Sei que sou teu chão Teu corpo seguro Vejo tudo isso E você não vê Você não vê E eu não ligo O que todos falam Me arrependo Só do que não fiz Nesses casos de amor No coração E eu aceito todas as suas crises Vídeo que é perdido No que você me diz Quando a gente ama Eu estou feliz Feliz Quando a gente ama Eu estou feliz Quando a gente ama Eu sou feliz Eu até tive sonho E a voz que você beijava minha boca era tão bom E a pensamento do meu corpo e me deixando louco E pena que se tudo era só sonho, o que é que eu faço é você que eu venero Ainda te amo meu amor, ainda te quero Sem você não vivo nem um segundo, sem teu amor fico perdido no mundo Uma mera bom amor te ver sorrindo, ah, que lindo, que lindo E ter você paixão pra vida inteira, de carinha minha, ainda me xerê Vem me dar seu amor, vem que eu quero você E meu bem querer Vem me dar seu amor, ainda amo você E meu bem querer Tem gente que não quer amor, não gosta do calor, que faz embaixo do lençol E chega ainda tem a lua, passa a noite toda lua, vaza no nascer do sol Olha o que me aconteceu Achei alguém igual eu A gente se entende assim, que nenhum dos dois é bom pra sempre Mas eu gosto assim, ela não me ama, mas eu gosto assim A gente se pega sem se apega, a gente usa cama só pra se usar, sem amar Te levo pro céu Você sabe que eu gosto assim, roladinha bem perto de mim Me deixa louco, esquece e vem Você com a sua boca, que talento você tem Perfumei uma flequinha, ajuda em inquérito Apaga a luz do quarto, só eu e você Planteiga em vermelho, a mão te está no pescoço Dos meus a cabeça e um beijo no seu corpo todo Chega que eu vou te levar Do céu pra qualquer lugar Ao mar Chega que eu vou te levar Do céu pra qualquer lugar Ao mar E relaxa e deixa tudo acontecer E a noite só vai dar eu e você Que acordo com o café da manhã E tudo de novo Deixa tudo acontecer E a noite só vai dar eu e você Te acordo com o café da manhã E tudo de novo Deixa tudo acontecer E a noite só vai dar eu e você Te acordo com o café da manhã E tudo de novo Deixa tudo acontecer E a noite só vai dar eu e você Te acordo com o café da manhã É Tudo de novo 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 Te levo pro céu Te levo pro céu Yeah Tire esses olhos de mim Tire esses olhos de mim Se você não sabe se está afim Tire esses olhos de mim Fica nessa indecisão Pagoando o coração E quem ama e não perde a ilusão Você Nunca percebeu Que o amor é mais E o simples prazer É ter Vontade de dar E sem pegar Tanto mais Tem de tudo ser capaz Se você demorar Eu não vou te procurar Eu não vou não Não vou Eu não vou não Se você demorar Eu não vou te procurar Eu não vou não Não vou Eu não vou não Yeah Wink aí Pode fazer o que quiser Até me machucar Transporta no meu coração Só amor Desde o momento Desde o momento em que te vi Não pude acreditar Se você não vai resistir Vem me amar Para as queixas Para as queixas de você O que fez isso comigo Estamos junto e misturado Meu bem Quero ser seu namorado O meu corpo balança Para as queixas Para as queixas Para as queixas Para as queixas de você O que fez isso comigo Estamos junto e misturado Meu bem Quero ser seu namorado O meu corpo balança Querendo encontrar o seu amor O Wink Dolodo Me leva Com você eu vou O meu corpo balança Querendo encontrar o seu amor O Wink Dolodo Me leva Com você eu vou Me leva amor Meu bem querer Me leva que assim Fico louco com você Me leva amor Meu bem querer Me leva que assim Fico louco com você Várias queixas Várias queixas De você O que fez isso comigo Estamos junto e misturado Meu bem Quero ser seu namorado Várias queixas Várias queixas Várias queixas de você Por que fez isso comigo Por que fez isso comigo Estamos junto e misturado Meu bem Quero ser seu namorado Meu bem Quero ser seu namorado Para de queixar Para de queixar Escolhi você Escolhi você Pra ser minha mulher Eu sou tão fiel Eu sou tão fiel a nossa relação O que tudo que o homem O que tudo que o homem precisa Eu tenho em casa Eu me dei tudo pra você Eu me dei tudo pra você Alimentei uma ilusão Fechei os olhos Pra não ver O fim da nossa relação Tempo pequeno O que ouvi Ignorou meu sentimento Tento entender O que eu te fiz Ainda sinto essa angústia Que tento Quero saber Aonde foi Que eu errei E te amar demais Não dei valor Não dei valor pra você Fui prisioneiro da paixão Duvido E você não vai se arrepender Duvido Alguém amar como eu amei você Duvido E você não vai se arrepender Duvido Alguém amar como eu amei você Duvido Alguém amar como eu amei você Toda praia Vem que a vibe é boa Joga, entre no clima E deixa o som te levar Deixa o som te levar Sinta a energia A vida é leve assim Agora sorri pra mim Agora sorri pra mim Eu sou da praia Tô vivante E eu sou de tudo Tô amante Eu sou do sol Eu sou do mar Tô carioca O rolê na hora cê já fica bom Uma onda boa cheia pra brincar O rolê com a gata linda de batom Um bom som rolando rete pra ficar Uma vida que é apanhada de amor O sorriso é bem mais leve que o ar Tudo isso é só amor E é um sonho bom Criado com a força das rodas do mar Pra quem tu viu vai entender Essa estrela que não cansa de brilhar Um presente lindo guarda do poder E nesse poema acabei de cantar É Eu sou da praia Tô vivante E eu sou de tudo Tô amante Eu sou do sol Eu sou do mar Tô carioca Vem que a vibe é boa Joga entre no clima E deixa o som te levar Deixa o som te levar Sinta a energia A vida é leve assim Agora sorri pra mim Agora sorri pra mim Swing up Swing up Eu sou da praia Eu sou da praia Tô vivante Eu sou de tudo Tô amante Eu sou do sol Eu sou do mar Tô carioca Da gandaia Yeah Hoje eu vim para poder falar Para poder contar O que passou Falar das coisas que ficou guardada E que deixei de lado Aquele amor Meu coração Pois já te entreguei Pois quando te beijei Me apaixonei Só hoje que o tempo já passou Que eu pude perceber Que eu errei Igual a você Eu sei que não tem De ser a teste Dona tá sem E até hoje Eu lembro de ti Ainda sonho Que um dia Você vem Igual a você Eu sei que não tem De ser a teste Dona tá sem E até hoje E até hoje eu lembro de ti Ainda sonho que um dia você vem Igual a você Eu sei que não tem De ser a teste Dona tá sem E até hoje eu lembro de ti Ainda sonho que um dia você vem Ei, bela! Você vai chegar em casa Eu quero abrir a porta Aonde você mora Aonde você foi morar Aonde foi? Não quero estar de fora Aonde tá você? E eu tive que ir embora Mesmo querendo ficar Lá, 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 lá Agora eu sei Eu sei que eu fui embora Agora eu quero você De volta pra mim Amor, igual Ao que eu Nunca mais Terei Amor Amor que eu Nunca Eu nunca Eu nunca Mais Terei Amor que não se perde Amor que não se perde Que não se repete Amor que não se perde Amor que não se repete Amor que não se perde Amor que não se perde E não precisa mudar Vou me adaptar Para o seu jeito Deus costuma sempre ver Deus filmo suas caras Pra que mudá-la Não precisa mudar Vou saber fazer Do seu jogo Saber tudo do seu jogo Nem deixar nenhuma mágoa Nem cobrar nada E eu seguir no final Liga tudo bem A gente se ajeita Numa cama pequena Te faço poema Te cubro de amor Então você adobrece Meu coração enobrece A gente sempre se esquece De tudo que passou Então você adobrece Meu coração enobrece A gente sempre se esquece De tudo que passou De tudo que passou E não precisa mudar E não precisa mudar Não precisa mudar E não precisa mudar Tô cansado de viver no jogo Tô cansado de correr atrás Mentira, egoísta Pra mim não dá mal E você sempre cheia de mistério Nunca leva o que eu falo a sério Me esconde atrás Das loucuras que faz Eu sou sempre culpado Pago caro Sem a chance de me defender Nunca tentou me entender Pensa somente em você Vai mudando na sua vida Os seus interesses Vem em primeiro lugar Mas se eu te encontro Eu te deixo pra lá Diz que muda pra me impressionar Chega madrugada O telefone toca Mas eu não mantenho E bati em minha porta Só que eu tenho medo De me arrepender Já não sei direito Nem quem é você Eu vim contigo em dia Pois a carne é fraca Quando eu ser velho O coração que paga Suas atitudes me fazem pensar Será que vale a pena E eu te ver doar Vou resolver Pagar pra ver Você me dá Chega madrugada O telefone toca Mas eu não mantenho Bati em minha porta Só que eu tenho medo De me arrepender Já não sei direito Nem quem é você Eu vim contigo em dia Pois a carne é fraca Quando eu ser velho O coração que paga Suas atitudes me fazem pensar Será que vale a pena E eu te ver doar Vou resolver Pagar pra ver Você me dá Me peguei juntando as partes Dessa união Quem se quebrou Por falta de compreensão Mesmo sabendo Que era um falso amor Eu me dediquei E você nem notou Eu sei que fui um traque De querer Me apego muito fácil Mas eu sou assim E sei também Que um dia eu hei de aprender A gostar de quem Gosta de mim Sem perceber Eu me envolvi Por inteiro nesse amor E esse amor Sem perceber Me deixou na solidão E a solidão Quer machucar Meu frágil coração Eu me envolvi Sem perceber E agora meu amor Eu me envolvi Sem perceber E agora meu amor Eu me envolvi Sem perceber E agora meu amor A noite sai O frio desce Mas aqui dentro Pedromina Esse amor Que me aquece Protege Da solidão E a noite sai A chuva cai O medo é a pulsão Mas é o amor Que está aqui dentro E acalma Meu coração Passa o inverno Chega o verão O calor Aquece Minha emoção Mas pelo clima Da estação Mas pelo fogo Dessa paixão Da primavera Calmaria Tranquilidade No ar que mera Iria sempre Essa alegria Viver sonhando Quem me dera Ô dona É sempre igual As colhas Caem no quintal Só nunca é o meu amor Mas não tem jeito É importar Ô dona É sempre igual As folhas caem E pinta Só nunca é o meu amor Mas não tem jeito não É imortal 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 Escute o que eu tenho para lhe dizer, meu bem Um amor tão lindo igual a você não tem Vou te proteger com o meu sentimento Vai ficar suspenso o cheiro do nosso amor No ar Venha Me conte uma história que fale do nosso amor Do nosso amor Adoro ouvir o som Da tua voz Dizendo assim Te quero sorrindo Todinho, juntinho, dentro de mim No meu olhar No coração Oh, minha dor, paixão Eu quero estar na sua pele Vibriagar no seu perfume Tenho ciúme dos seus olhos Em outra direção Porque seu corpo sedutor Passou a ser o meu costume Onde viagem toda noite Pra outra dimensão Uh, oh, oh, oh Uh, oh, oh, oh Trigas, intrigas Segredos de nós dois Não tem mais clima Chegou ao fim E a culpa não é minha Eu tinha certeza que notou E mais não sabia Que o dia só iria fazer mal Para o meu coração Ter vivido e vitinho E eu quis dizer o que não sei De nada Todo dia Quer pagar Bebida Malada Eu me cansei da sua vida Não aguento mais viver assim Está fazendo mal pra mim Você não vai me convencer E toda hora vai me falar E você se queixa de mim Então parou aqui Não me merece Esquece de mim Tá decidido Comigo é assim Eu vou ser feliz Eu vou ser feliz Sem você Não dá pra viver Pra mim E se eu te encontrar Por aí E que eu nem te vi Vai e chora Oh, a mão pra cima A mão pra cima E vai Oh, a mão pra cima A mão pra cima E vai Porque tudo que eu quero É proibido Faz gostoso Tua boca é um mel Deixa eu me lambuzar de novo Na cama cê tem talento Cê manda dos movimentos Tem de tudo Só não tem sentimento Na cama cê tem talento Cê manda dos movimentos Ah, esse copão morena aí Negativo na boca Igual bombonzinho Pela que cê é pra frente Tem uma porra da gente Que cê pega além de mim Esse copão morena aí Negativo na boca Igual bombonzinho Pela que cê é pra frente Tem uma porra da gente Que cê pega além de mim As que prestam A gente nem se envolve As que não vale nada Mas a paixão me sobe As que prestam A gente nem se envolve As que não vale nada Mas a paixão me sobe As que prestam A gente nem se envolve As que não vale nada Mas apaixone só As que presta a gente nem se envolve As que não valem nada Mas apaixone só Tentei fazer valer a pena Passei por cima dos problemas Achei que eu era o bastante Mas não foi pra você Tentei ser um cara perfeito Eu fiz as coisas do seu jeito Queria ser mais importante Mas não foi pra você Até que durou Me diz o porquê E deu tanto tempo assim Te faço um favor Melhor eu sumir Cunho azul nas suas mãos Sei se por carência É falta de opção Só sei que eu senti amor Pena só eu senti amor O que faço com os planos Nos próximos anos Juro que não sei Só sei que eu senti amor Pena só eu senti amor Só eu senti amor Tentei ser um cara perfeito Eu fiz as coisas do seu jeito Queria ser um cara perfeito Queria ser mais importante Queria ser mais importante Mas não fui pra você Até que durou Me diz o porquê Perdeu tanto tempo assim Te faço um cara perfeito Melhor eu sumir Fui mais um nas suas mãos Não sei se por carência Seu falta de opção Só sei que eu senti amor Só sei que eu senti amor Pena só eu senti amor O que faço com os planos O que faço com os planos Nos próximos anos Juro que não sei Só sei que eu senti amor Pena só eu senti amor Só eu senti amor Seu corpo suado E você por cima de mim E quando eu te encontrar É sequência de lovezinho E me namora Pois quando eu saio Sei que você chora Fico em casa só contando as horas Reclama só do tempo que demora Abro o braço e vem me namora Quero dar vazão ao sentimento Mostrar que é lindo Que eu sinto por dentro Beleza essa que eu te canto agora Abro o braço e vem Quando eu te desenhou Ele tava namorando Quando eu te desenhou Ele tava namorando Na beira do mar Beira do mar do amor 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 Só pra te ver sorrir Eu juro que o dia Eu puder te mostrar A beira do mar do amor A beira do amor Eu escrevi Quando te vi passar E eu desenhar E eu desenhar Nós dois no altar Veio lindo dia Perdoe um jeito Começar Cantar A nossa melodia Eu estarei lá Sentado na minha barraquinha Esperando o cabeceiro do dia E se não demora Vamos colorir Vamos colorir Nossa casinha E eu desenhar Que nós dois no altar Em um lindo dia Mesmo sem jeito Mesmo sem jeito Começar a cantar A nossa melodia Eu estarei lá Sentado na minha barraquinha Esperando o cabeceiro do dia E se não demora Vamos colorir Nossa casinha Camer No campo bronzeado Ganhei Um beijo assanhado Fiquei Todinha arrepiado Parei Do beijo e acanhado Dancei De rostinho colado Olhei Um bumbum arrebitado Gostei Perfume importado Amei Já sou seu namorado Amei Solove, solove 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 E ela tem cores, curvas, sabores, coisas que seduzir Eu levo flores onde cantores e ela ama ouvir Se der minha hora, preciso ir embora, mas ela me impede E o jeito louco fica um pouco, tô incapaz de ir Não vou É Feitinho Falando pra ele evitar, eu também me envolver Era inacreditável, você tinha que ver Te ligo essa espreitinha, toda periguitadinha, meio modeletezinha na pegada pra você Tem a sagacidade que é difícil de ter, e a simplicidade que é difícil de ver É de falar batim, gosta de dar loucarinho, quando vai tomar o fio pra me dar de dança A gente se convida, a gente tem tudo a ver, e a coisa do destino eu já não sei te dizer A mim o conhecido, através de conhecido, ela é prima de um amigo que eu tropei no rolê E ela tem cores, curvas, sabores, coisas que seduzir Eu levo flores, eu levo flores, som de cantos e ela ama ouvir Fica minha hora, preciso ir embora, mas ela me impede E o jeito louco fica um pouco, tô incapaz de ir No, não, não FR quello, não a me dar de dança währendh valt tryfn Oh, 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 oh oh Lordini De canela me trouxe a brisa pura de um cheiro doce Beleza natural, aurora floreal e feita à noite A brisa pura de um cheiro doce Beleza natural, aurora floreal e feita à noite Os teclados Pinela A brisa pura de um cheiro doce Beleza natural, aurora floreal e feita à noite A brisa pura de um cheiro doce Beleza natural, aurora floreal e feita à noite A brisa pura de um cheiro doce Beleza natural, aurora floreal e feita à noite Vem que a vibe é boa E joga entre no clima E deixa o som te levar Deixa o som te levar Sinta a energia A vida é leve assim Agora sorri pra mim Agora sorri pra mim Eu sou da praia Tô vivante Eu sou de tudo Tô amante Eu sou do sol Eu sou do mar Tô carioca Um rolé na rola, cestão fica bom Uma onda boa cheia pra brincar Um rolé com a gata linda de batom Um bolso rolando o rétio pra ficar Uma vida que é banhada de amor O sorriso é bem mais leve que o ar Tudo isso é só amante, um sonho bom Criado com a força das ondas do mar Pra bem do vídeo vai entender Essa estrela que não cansa de brilhar Um presente lindo guardado por Deus E nesse poema acabei de cantar É Eu sou da praia Tô vivante Tô vivante Eu sou de tudo Tô amante Eu sou do sol Eu sou do mar Tô carioca Vem comigo assim Vem que a vibe é boa Te joga entrando o clima E deixa o som te levar Deixa o som te levar Sinta a energia A vida é leve assim Agora sorri pra mim Agora sorri pra mim Eu sou da praia Tô vivante E eu sou de tudo Tô amante Eu sou do sol Eu sou do mar Do mar Do mar Do mar Do mar Tô carioca É Da gandaia Obrigado, Efêmio Dia Vem comigo Vem comigo Vem comigo Tchau.